Eita ferro, então o Digo resolveu postar a segunda parte do documentário sobre o Haluca Que já é um assunto que está saturado na internet Mas tem uma questão chave que o Digo deve tomar muito cuidado Mas ele é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo Que é logo nesse segundo vídeo que ele postou Lá embaixo, o canal Ei Nerd, que é um canal bastante famoso Do Peter, de 13,2 milhões de inscritos Comentou a seguinte frase Uma dica Digo, evite o terceiro vídeo Com dois vídeos, você pode levar dois strikes do Haluca por direitos autorais E no máximo vai ficar uma semana sem postar Com três vídeos, o Haluca pode tirar o seu canal do ar Fora isso, ótimo vídeo Então agora vamos sair da teoria e vamos falar os fatos Será se realmente, se o Digo postar um terceiro vídeo sobre o Haluca O canal dele pode ser encerrado? Olha, vou colocar aqui as leis que o YouTube coloca, tá? Sobre direitos autorais É coisa assim, que não é eu que estou falando E sim que já está nas regras do YouTube, tá? Que muita gente já sabe e até muita gente não sabe aí A primeira coisa que eu vou falar é sobre o uso de vídeos de terceiros em seus vídeos, tá? No caso aí que o Digo pega bastante cenas do vídeo do Haluca E coloca no vídeo dele, né? No documentário Porque o cara ficou muito bom Então acontece que por lei é sim permitido a utilização de pequenos trechos de vídeos Só que isso é um assunto muito cheio de variáveis Que eu vou mostrar aqui pra vocês Mostrando até as próprias leis do YouTube aí O que eles falam, tá? Não é bem assim não, tá gente? Você pegar um vídeo ali, partes, tá? Mesmo você falando embaixo Tem vídeo que não aceita, cara Se a pessoa entrar contra você lá A chance de você perder é bem grande, tá? Só que nem sempre você vai perder Então varia muito Eu vou explicar aqui pra vocês Então se utilizando as partes lá do próprio YouTube As seguintes regras são O foco dos tribunais geralmente é determinar se o material protegido por direitos autorais Foi utilizado de forma transformativa Ou seja, eles verificam se usa apenas copia o material original Ou se uma nova expressão ou significado foi adicionada a ele Então assim, depende muito Você pode usar vídeos pra documentar essas coisas, tá? Você pode utilizar vídeo ali pra documentar Só que você tem que tomar cuidado porque tem mais leis sobre isso aí O algoritmo do YouTube, ele simplesmente vai pegar o vídeo do Haluka Que foi postado primeiro E vai fazer uma análise ali sobre o vídeo do Digo, tá? Mostra até a porcentagem de quanto o vídeo foi usado E o Digo usa partes, né? Às vezes 10 segundos dos vídeos do Haluka ali Mas tem um problema O Haluka apagou os vídeos, cara Então assim, como que o algoritmo vai saber? Então isso virou uma bagunça Mas tem outras regras do YouTube aí Que podem ser aplicadas sobre o vídeo do Digo, tá? Que pode prejudicar ele muito Porque esse negócio de direito autoral é muito chato, cara É bastante complicado até meio de entender, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma das segundas regras mais fortes Sobre direito autoral aí Que o Digo pode acabar tendo problema assim, tá? É que a segunda regra é a quantidade e a importância da parcela usada Em relação à obra protegida por direitos autorais como um todo Ou seja, o próprio YouTube já deixa bem claro aqui Que o uso de parcelas pequenas do material de uma obra original Tem uma chance maior de ser considerado aceitável Do que o uso de parcelas grandes No entanto, se o vídeo mostrar o que é considerado a essência da obra Mesmo que a parte utilizada do material seja pequena O uso poderá não ser aceitável Ou seja, vocês já entenderam que aqueles pedacinhos Que o Digo coloca inteiro no vídeo ali, cara Do Haluka em si Aquilo ali pode dar problema pra ele Porque seria mais certo se o Haluka tivesse pedido desculpa Gravado um vídeo, um dossiê de duas horas, três, quatro Um documentário falando Gente, a gente erra, a gente é ser humano A gente erra, cara Então eu peço desculpa pelo que eu fiz Em vez de falar isso Não, tentou provar um erro E tentou colocar esse erro como certo, cara Ou seja, todo mundo já sabe Que não vai dar certo tentar ficar explicando isso Sabe qual é o problema do Haluka? É que ele cavou a própria cova Tá? Cavou a própria cova E simplesmente, na hora de pedir ajuda ali pra alguém Na hora de pedir ajuda pras pessoas Me ajuda, me ajuda Me ajuda aqui, me tira do buraco Com um vídeo, né? Pedindo desculpa Não Na verdade ali, ele puxou Foi outra pá Ele puxou, foi uma pá Pra cavar a cova mais funda ainda Fazendo mais vídeo E isso fez o Haluka afundar mais ainda E a prova disso é você ver inúmeros comentários de zoação Só de zoeira Porque em vez de pedir desculpa Não Simplesmente tentou explicar um erro dela E colocar esse erro como certo É por isso que existe até uma frase Nunca cometa o mesmo erro duas vezes Já a última regra que pode fazer com que o Digo Apague os dois vídeos sobre o Haluka Ele não vai perder o canal Porque ele não é bobo Ele é muito inteligente nessa pá Ele não vai ser bobo de fazer isso Mas ele pode acabar excluindo os dois vídeos aí, tá? Esses vídeos podem sair do ar a qualquer momento Porque a gente não sabe o que o Haluka tem a fazer, né? É sobre a violação de privacidade Porque você tá mostrando a imagem dele lá nos vídeos Aquela coisa toda Só que é uma coisa muito inconsistente Porque o próprio algoritmo ali Ou então o próprio YouTube vai ficar Cara, o que tá acontecendo aqui? O próprio YouTube não vai entender Vai dar um erro 404 no próprio YouTube aí Acontece que o Haluka, como eu disse pra vocês Ele apagou os vídeos E muitos vídeos que o Digo usa ali, utiliza São vídeos que já foram excluídos do YouTube Também outra coisa assim Que não adianta nem o Digo colocar lá É os créditos ao Haluka Isso também não adianta nada, tá? Porque é coisa que direitos autorais nem liga muito, tá? Se você colocar os créditos lá, cara Isso não impede que você tome um aviso, né? Um strike por direitos autorais Uma outra coisa também Se você perceber, o vídeo do Digo Ele é monetizado É um vídeo que tá gerando receita Mesmo que ele não gerasse receita Também poderia dar problema pra ele, tá? Eu assim, eu particularmente penso Que esse vídeo dele não vai dar em nada, tá? Problema pra ele não Não vai dar em nada Mesmo que o Digo apague esses dois vídeos Esses dois documentários que ele fez Não vai dar em nada Porque quantas pessoas já fizeram o download desse vídeo E já estão fazendo um react, né? Sobre o vídeo Impossível apagar isso do YouTube, tá? Não tem como mais controlar Acabou Num vídeo aí De mais de seis milhões Já assistiram o vídeo E nesse segundo aí Tem só um dia E quase quatro milhões Esse vídeo já bateu quatro milhões de visualização Em vinte e quatro horas Então assim Acabou, cara Realmente É um caminho sem volta, tá? Não tem o que fazer O que aconteceu Aconteceu, cara Não tem mais o que fazer Eu se eu fosse o Haluka Se eu estivesse nessa situação Eu gravaria um vídeo de uma hora ali Até chorando, cara Sério É coisa de chorar mesmo Pedindo desculpa E assumir que errou Simples assim As pessoas iam gerar empatia, velho Iam gerar empatia Empatia nas pessoas E as pessoas iam ver Cara, realmente errou E aceitou O problema é quando você erra Continua errando E continua afirmando Que aquele erro É o certo As pessoas não vão aceitar Isso não vai descer Então, infelizmente, é isso aí Então, se quiser acompanhar o canal Tem vários vídeos de curiosidades Como esse aqui E de tutoriais também Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo